Como é que é a maltinha? Daqui a quem vai dizer que é mais um point game Mais um filme, mais um vídeo Neste caso não é filme, mas é um jogo Para Nintendo Switch, eu digo aqui auguros Aqui, Nintendo Switch Novo, embalado Edição do Fire Emblem Warriors Limited Edition. Este jogo comprei Às cegas, praticamente Porque pensava que isto Bah, era um RPG comum Mas não, é Não li esta parte Warriors, que era o heroe, mas não Associaia na altura, portanto isto é Como se fosse um Disney Steel Warriors, que eu estive Aqui no Slash, matar Hordas e hordas de inimigos E matar um boss e Passos de nível, praticamente é isso, com os personagens do Fire Emblem, vários personagens Provavelmente são os que todos estão aqui E aqui em cima tem alguns Portanto A mim agrada-me, porque eu também gosto desse estilo de jogo E é um jogo que, como é passos lidos e tal Eu posso muito bem estar Em qualquer parte da casa, ou na rua Apetece-me jogar 5 minutos Um bocadinho, faço uma muniçãozinha Ou mato uns inimigos, meto em pausa E depois jogo o resto em casa, quando não puder Pronto, vamos começar então aqui a unboxing Aqui de Fire Emblem Warriors Submitted Edition Tem uma caixa engraçada Isto, foi comprado em Portugal O raio seligaco aqui Coado no sítio que não devia It is From the Fire Emblem Universe Coído Pronto, tenho aqui vários Como é que é o jogo feito, não sei o que é Aqui que traz o jogo Isto deve ser umas cartas E original A banda original do jogo Que isto é uma coisa altamente Portanto, vamos então aqui abrir Isto me cabra tudo na câmara Mas não é por aí Vamos assim aos bocados Pronto, já está Por dentro, a caixa é muito simples É só assim Está bem condicionado Espetáculo Pronto, vamos por aqui assim Fire Emblem Aqui que traz Não vou estar a abrir Porque para já Vou desenvolver a parte Do jogo Por entretanto, mais à frente Talvez comece a experimentar isto Não fica só vertigo com isso Mas pronto, está aqui uma edição muito engraçada Está aqui a dizer Fire Emblem Warriors Original soundtrack Band Original Está aqui fechadinho e tal E está aqui Como podem ver É bonito Está aqui então isto Isto, como está a gravar a 60 fps Não foca Como devia focar Se fossem 30 Ficou agora Pronto, isto supostamente dizia que Não, está no foco Em 60 fps Ah bem Se não, até poderia gravar isto em quase capa Mas também não foca Não interessava muito Então, assim, era assim aqui Isto deve ser as cartas A de Fire Emblem Warriors É um bloco Acho que posso abrir Porque já está aberto Está sensinho Ai caralho, isto traz quantas cartas isto traz Com cuidado, quero Para não estragar Aqui A parte do novo isolado O jogo com a que vou jogar Esta parte Devagarinho e tal Já abri Vamos lá ver o que é que traz aqui Das cartas Que eu por acaso não sabia Que só que era Só meia dúzia Afinal tinha um monte delas Pronto, só que Ana A score em Ana E foi a primeira que mostrei Que é Aida Muitos personagens não me conheço Porque mal joguei a jogo Ou praticamente não os joguei Camila A Cicelique Joguei a pessoa do telemóvel Só O Cron Cordelia Pronto, isto praticamente são Um dos personagens todos As pessoas que devem estar aqui Inseridas no jogo Portanto Se não os conheço Vou começar a conhecer Pelo menos Um bocado da história De cada uma delas E o modo de luta De cada um deles Qualquer um RPG Não é assim tão importante Saber isto Tipo, é um bocadinho Vá Mas prontos Vamos juntar aqui a ver Aqui o Sina Alguns conheço também Conheço o Marte Que apareceu também nos Amigos Mal aberto No que conhecesse O Robin Acho que na versão do telemóvel Eu tinha o gajo Entende o Robin? Será que são irmãos? Não sei Vocês conhecem Não é que eu? Digam quem é? É coincidência dizer o meu nome? Que o Robin O Robin também tinha lá no telemóvel Eu acho que não conhecia Eu não conheço Sakura Acho que tinha a versão do telemóvel Takumi Tiki Engraçado O design desta personagem Shinder Espetacular Espetacular Esse é um bicho churroco aqui no show Yana É a tal Que Que Ia estar aí Firehammer Warriors Nintendo Switch Está aqui uma capa Com alguns personagens Nada de especial Está aqui Qt Que é coisa do dinosaur também Se não me engano Está aqui Pisa digital Blá 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 Prontos aí É um jogo Prontos Para testar E vamos começar a jogar isto Para se ser fixe E depois Digo-vos qualquer coisa Espero que tenham gostado deste vídeo Mais um unboxing Muito obrigado por assistirem Está próximo aí PEACE